Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho muita novidade. Vou estar falando sobre o novo evento de recarga, sobre os prêmios da Pro League e também vou estar comentando sobre a loja Misteriosa. Então, se você for novo, já se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com geral. A primeira novidade aí que eu quero falar com vocês é sobre o novo evento de recarga. Vai estar aparecendo pra vocês ele aí e é um evento ainda no evento de Halloween, né? Como você sabe, tá rolando agora e você poderia ganhar aí com o diamante a nova skin da Granada que tá aparecendo aí pra vocês, com 900 diamantes a prancha e com 1800 diamantes o novo pet lá, a Raposa. Esse servidor é aquele servidor que tudo é bem mais caro, então se chegasse aqui pro Brasil ia ser mais ou menos aí um diamante, 300 diamantes e 500 diamantes pra estar conseguindo todos os prêmios aí, essa média. E essa skin aí da Raposa, a skin não, a Raposa em si, o novo pet, deve estar chegando aí nas próximas semanas pro nosso servidor pra gente tá podendo usar em vários servidores, ele chegou essa semana e no nosso vai ser logo logo. Outra novidade aí é esse novo web-evento, galera, com aquela skin que todo mundo falou que seria o Ouro Royale. E na verdade não foi, vai vir ser nessa roleta aí, que também é do evento de Halloween, mas provavelmente chegue depois pra gente. E nesse evento você pode ganhar tanto essa skin aí, quanto a Mogo e 9.999 diamantes. Vai estar aparecendo pra vocês também a skin no cofre, ela vai ficar assim, é uma skin bem bonita na verdade. E ela é uma skin de raridade épica, né, e ela tem as quatro partes. É uma skin bem bonita e comentei se você curtiu essa skin ou não. Eu achei uma skin legal, porém ela tem esse... a máscara dela não é muito utilizável, né, porque ela não vai combinar com nenhum outro skin. Mas eu até que gostei. A gente ainda tem algumas outras novidades que eu vou estar comentando com vocês. Aí de fundo tá com uns negócios repetidos, mas é porque eu não tô conseguindo gravar gameplay, porque meu jogo não está entrando. Porém a gente tem essas duas skins que o Free Fire News vazou, que tudo indicaria que seriam as skins da Loja Misteriosa. A Loja Misteriosa tem que chegar do dia 23 ao dia 25. Se não chegar, ela não vai estar tendo esse mês. Provavelmente ela até nem tenha, porque a gente teve aí o evento da Loja da Shania. Outra skin aí é essa do Frankenstein, que a gente vai estar ganhando de graça no dia 26, se não me engano. Que vai ser o dia que vai ter as maiores coisas no evento aí de Halloween. Então essa é a skin no jogo que a gente vai estar ganhando aí do Frankenstein. Que tá até interessante. Não deixa de ser um skin de armadura, mas é um skin legal até porque tá de graça aí pra nós. E outra novidade que eu queria comentar também com vocês é sobre o cartão de proteção. Aquele cartão de não perder pontos. Ele chegou pela primeira vez nos outros servidores e a galera já pôde estar resgatando aí pelo menos um pra estar testando. Então é esse aí o cartão que você consegue quando você ganha. E no evento lá na Gringa você tinha que só escolher entre ele ou algumas skins de armas temporariamente. Se já chegou nos outros servidores, provavelmente vai estar chegando aqui pro nosso servidor logo logo. Como vocês sabem, nosso servidor é sempre um pouco mais atrasado. Mas já é um indicativo de que logo logo a gente vai estar chegando aí esse cartão. E pra finalizar, esses aí são os prêmios da Pro League lá da Gringa, galera. Que a gente tem como melhor prêmio aí a Pedra da Evolução com 60 mil pessoas ao vivo. A Pro League, o próximo evento que vai acontecer é a final. E a gente sabe que sempre a final ali retornam itens bons. E tem itens bons aí pra gente estar batendo metas de pessoas ao vivo. A galera tá querendo muito que tenha calça gelical nesse evento da Pro League. Mas a Garena ainda não falou nada sobre os prêmios aqui no Brasil. Então comenta aí quais seriam os prêmios que você queria ver na Pro League. E assim que sair os do servidor brasileiro eu trago aqui pra vocês também. Então já deixa o like, se inscreve no canal e é nóis.